Eu vou receber, realmente, o meu amigo Roberto... Caiu o chapéu do Chacrinha, né? Eu derrubei. Ele me beijava e aquele microfone que ele segurava batia no meu queixo. Quando terminou o programa, o meu queixo estava todo arranhado pelo microfone do Chacrinha. Oh, meu Deus do céu, acho que dá vontade de chorar. O meu primeiro disco foi através de um pedido do Chacrinha. Quando fui apresentado a ele, a gente foi almoçar numa churrascaria e eu levei o violão. Não sou bobo, né? Já levei o violão pra cantar, pra ele me ouvir cantando, né? E aí, já de cara, ele me ajudou. Ele me coroou uma vez, como rei. Eu fiquei muito lisonjeado com isso, muito sem graça, mas... Mas ele fez isso, com certeza, com muito amor e tudo isso, tudo que ele fez foi muito bom. Chacrinha é inesquecível, né? Tá sempre presente no coração da gente. Sem você, sem você... Parabéns aí, Roberto! Muito obrigado por essas versões. É isso aí! Tchau! 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 Obrigado.